Pois pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para o início de uma nova série ou minissérie No canal chamada Pokémon Lua Sim pessoal, esta série vai se chamar Pokémon Lua Porquê? Porque nós vamos para a Lua capturar Pokémons Exatamente aquilo que eu vos estou a dizer Mas antes de vos mostrar como é que vai ser a série Vamos escolher o nosso Pokémon de sonho O Pokémon que nos vai acompanhar na aventura para a Lua Qual é o Pokémon que normalmente é usado numa nave espacial para ser enviado para a Lua? Isto é um bocadinho podre de se dizer porque sinceramente não concordo com isso Mas vocês sabem, se vocês são muito crianças e não sabem Normalmente quando é testada uma nave espacial Quando são enviadas naves espaciais para a Lua Ou para outros lugares Ou para o espaço em si e depois para voltarem Ou seja o que for Quando não são enviadas pessoas Normalmente são enviados macacos treinados E o Pokémon que nos vai acompanhar Nesta aventura na Lua para capturarmos Pokémons Vai ser nada mais nada menos do que o único Pokémon inicial macaco O Chinchard Exatamente! Estamos agora no início da nossa série Muito, muito louca pessoal Um início muito louco Já temos aqui um Geodude que eu espero que ele não entre em batalha connosco Um Alola Geodude Temos um Chinchard Que está muito no início obviamente Mas já, pessoal É o seguinte Nós estamos dentro de uma facilidade De uma facility como quiserem chamar Visit the Command Blocks Não, não quero visitar nenhum dos Command Blocks Basicamente nós estamos aqui Numa casinha Onde tem aqui A nave espacial Estão a ver? A nave espacial? Estão a ver aqui a nave espacial? Espera aí F3T Que é para carregar já aqui os sons Vai ser muito louco Vocês não fazem ideia da ideia Que eu decidi criar aqui Bom A história desta série é a seguinte Eu sou um astronauta profissional Que vai ser enviado para a Lua Juntamente com o seu Chinchard Para ir em busca de um lendário Que só existe na Lua E esse lendário É capaz de realizar desejos E é por isso Que eles me estão a enviar Porque O planeta Terra Precisa que eu vá atrás do Jirachi Para Fazer desejos Para realizar desejos Ok? Resumidamente Eu tenho que capturar o Jirachi Só que Para capturar o Jirachi Só existe Uma Pokébola Capaz de o capturar E essa Pokébola Também está na Lua Então vamos ter que Fazer uma boa equipa Passar por diversos desafios Derrotar a Aliens Conseguir essa Pokébola Ir atrás do Jirachi E capturá-lo Para podermos voltar Para a Terra Com o Jirachi Eu espero que vocês tenham gostado Da ideia das séries Espero que estejam a gostar Da história em si E que seja uma série brutal E vamos bater essa meta De mil likes Let's go pessoal Está na hora de entrarmos na nave espacial Estão preparados? Eu não estou Mas bora lá Posso entrar na nave? Não? Não me deixem entrar na nave Mas será possível? Pessoal Já estamos a voar Já estamos a voar pessoal Meu Deus Olhem só as partículas O nave espacial decolou Porquê que eu recebi uma esponja? Eu recebi uma esponja bem à toa Porquê que isto era? Pessoal O que aconteceu com a esponja? A esponja Eu tinha uma esponja Estou levantando Tenho que me pôr a minha armadura espacial A minha armadura espacial Pera, 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 pera Quase que morri Quase que morri Pessoal A armadura de ouro É uma armadura espacial Ok? Ok Picareta de pedra Temos aqui um gold ingot Que não vai fazer muita falta E um stick Que talvez também não faça lá muita falta Ok? Tudo bem Vamos só ter a certeza De que Ok, estamos numa dificuldade normal Mas O objetivo aqui Não é andarmos atrás De matar monstros Etc, etc Aliás Vamos fazer o seguinte Vamos transformar aqui A difficulty Difficulty 0 Porque o objetivo aqui Não é realmente Andarmos atrás Aliás Vamos deixar em normal Porque Se aparecer algum monstro Também seria interessante De lutar contra eles Mas já Pessoal Estamos na nossa nave espacial Estamos com a nossa armadura Já de De astronauta Ok? E nós temos que sair daqui E pelos vistos A porta não abre Ó a portinha Podes abrir? Não consigo Não consigo Não consigo sair daqui Eu não sei Não sei O que é que se passa aqui Por que? Oi? E agora o que é que eu faço? Acho que a única coisa Que me resta É Perseiro a porta! Olha o que é que está ali! A sério? A sério? Que eu não vou A sério? Por que que a saúde Está a fazer? O que é que está aqui a acontecer? Por que que eu estou tão lagado? What? Está bué da lagado Está bué Estou? Estou? Ah Ok Talvez Talvez Fosse isso Talvez Ou talvez não Por que que aquele Hood Hood Está a dar voltas? Olha Tem ali um baú! Pessoal Eu estou Eu cheguei Eu cheguei Mano O que é que é aquilo? O que é que é esse Hood Hood? Expliquem-me Eu só sei de uma coisa Tem aqui um Axio! Eu quero capturar um Axio! Pessoal Eu tenho que ver o que é que tem no baú Se eu conseguir abri-lo Pelos vistos eu estou lagado No meu próprio single player Estamos aqui no IT já Para começar A porradaria Pessoal A porradaria começa agora Temos madeira Que não vamos conseguir encontrar Em lado nenhum Obviamente Então o que nós vamos ter que fazer Olhem os nossos saltos! Eu já vos vou explicar Como é que vai funcionar As regras desta série Eu já 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 Meio que me esqueci Com tanta coisa que aconteceu Meio que me esqueci Se eu já expliquei as regras Ou não Mas já Vamos entrar em batalha Aqui contra este Axio Ok? Parece estar lá Mas não está Eu vou fazer uma coisa A seguir Que é Vamos tentar primeiro Capturar o Axio Logo no primeiro episódio Eu capturar o Axio Ok? Desde o Pokémon Lua Mas antes Espera aí Bem Ah Pokéball Não, não Sim, vai até de ser Não é? Óbvio Vamos lá Mano, será que isto é? Que é isso? What the hell? Pode ser que com o leg Eu consiga capturar o Axio Vamos lá ver Eu estou no single player Falhou Não Chimchar Aguenta Chimchar Aguenta Chimchar Aguenta Chimchar Vamos Mais uma Mais uma Pokébola Mais uma Pokébola Mais uma Pokébola Pelo amor de Ah Pessoal Ah Acho que O voo da nave espacial Com os Command Blocks E não sei o que Fez com que isto Ficasse tão lagado Mas tão lagado Que acabou por chegar Ao ponto de Crashar o mapa O meu mapa crashou Só que Pelos vistos A última Pokébola Funcionou A Pokébola que fez com que O mapa crashasse Fez com que O Axio Ficasse nela Porque o Axio Desapareceu Na verdade Todos os Pokémons Desapareceram Porque crashou O mapa inteiro Estão a aparecer agora novos Mas o Axio Que eu tentei capturar Está aqui Está no meu inventário De Pokémons Eu consegui capturar O Axio Olha só O meu Axio Nível 33 Aê Vamos só ver aqui Olha Dual Shop Dragon Claw Nossa Dragon Claw já Também é nível 33 False Swipe E Bite Muito bom Muito bom Começamos muito bem Esta série E eu vou explicar Agora basicamente Como é que vai funcionar Bom É o seguinte pessoal A história da série Pokémon Lua É Eu vou ter que Explorar a Lua Eu fui enviado Para a Lua Juntamente com Com o meu macaco Chinchar Para Encontrarmos O Pokémon lendário Ok Um Pokémon lendário Que nós Vamos ter que encontrar Isto está A bugar É mesmo agressivo Já perceberam Mas agora já não está Tanto leio O que está acontecendo Olha esse Murkrow A spawnar E a dar ATP Para todo lado Bem à toa Eu acho que já expliquei No início da série Mas Ya No início do episódio Mas Basicamente Nós vamos ter que Procurar Maneira De ficarmos Um Yamask Eu curtia muito Ter um Confragrigus Confragrigus Já perceberam A quantidade de Pokémons Que spawnam Diferentes Aqui Nós podíamos ter Um Crocorrock Mano Seria brutal Um Mega Aerodáctil Na Lua Espera Que eu quero capturar Um Yamask Eu estou Estou um bocadinho Empolgado Com capturar Pokémons Então Ya Vamos dar-lhe aqui Um Dragon Claw Vou capturar O Yamask Vou capturar O Yamask Eu quero Não Porquê Soul Sand E um Gold Nugget Pronto Ok Não é fixe Alguns Pokémons Pode ser que Deem madeira Não sei Ya É um Totem Vai ser nível 100 Não me dá Esquece Não Bem Eu também posso Dar Poké Hill Então Não Dá Run Ok Poké Hill Poké Hill Pessoal Vamos tentar derrotar Aquele Mega Absol Pelo amor de Deus É um Mega Absol Shiny É um Boss É um Boss Bom Eu vou ter que arranjar A maneira de Capturar O lendário Que pertence A Lua Que com Coisas Desejos Esqueci-me da palavra Que Consegue Completar Desejos Desejos Das pessoas Ok Que cumpre Desejos Basicamente No caso Um desejo Por pessoa Ou um desejo Para aquele Que o capturar Porque supostamente Só quem o capturar É que o Jirachi Que é o lendário Que nós viemos buscar Na Lua Coisa Desejos Eu estou a me esquecer Das palavras Não sei o que é que se passa Eu estou muito empolgado Porque hoje Vai começar outra série Além desta Vocês não fazem ideia Do que vem Eu demorei muito tempo A organizar esta série Não sei porque Estão a seponhar Tantos vossos Mas ok Eu nunca demorei Tanto tempo A organizar uma série Digo-vos de verdade Demorei muito tempo A organizar esta série Esta série Single Player E Ah mano Espera aí Deixa-me dar run Calma Vamos dar aqui Um Poké Hill Espera aí Vamos lá tentar outra vez Eu acho que consigo Matar o Absol muito fácil Eu demorei muito tempo A organizar esta série Ok E ontem recebi uma notícia Espetacular Que queria muito receber E vocês vão ver Que notícia é essa No vídeo De hoje Ok Logo a seguir é este Eu não estou a conseguir Mano Mega Necrosman Mas tu estás me a brincar O que é que se passa O que é que se passa na lua Expliquei-me o que é que se está a passar na lua Quer dizer Passamos de um lag Para isto Por que é que eu não consigo matar Eu vou ter que Eu não queria usar isto Mas vou ter que usar Porque Né É um Mega É um XP Candy XL Vamos já meter o nosso Chimchar A bombá-las A bombá-las PAU Nível 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 33 Fury Swipes Olha Pode ser útil Flame Wheel É special Não é físico Então troca pelo Scratch Se calhar Fury Swipes Pode atacar até 5 vezes Então acaba por ser melhor Que obviamente O nosso Coisa aqui Scratch Ok Nasty Plot Vamos trocar pelo Taunt Torment Meu Deus do céu Fakade Não Não quero Fakade Fire Spin Pode atacar até Perform to 5 turns Ah não Fica com Fire Ok Flame Wheel Amber Não Fire Spin Não O nosso Chimchar Vai evoluir agora TAM NAN 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 ZUGMON INFERNO Muito fixe Ainda ganhamos mais um ataque Match Punch Olha Olha Vai sempre primeiro Olha Interessante Interessante para a nossa batalha aqui Contra este boss Ok Dois pokémons a nível 33 Vamos lá Está na hora Está na hora De enfrentar o Apsaul Agora sim Dragon Claw Au Mano Por favor Diz-me que consigo atacar duas vezes Ah não consegui atacar duas vezes Espera aí Eu tenho que conseguir atacar duas vezes Porque senão Não vamos conseguir derrotá-lo E ah E para eu poder capturar O lendário Que está aqui Porque eu tenho que capturá-lo Para poder cumprir esse desejo Porque basicamente Eu fiquei preso na lua Eu estou preso na lua Eu não vou conseguir fugir mais da lua Tá Para eu poder sair da lua Eu preciso do desejo Do Jirachi E para eu poder receber o desejo Do Jirachi Só dá Através De captura Ou seja Eu vou ter que capturar o Jirachi E para eu capturar o Jirachi Eu tenho que conseguir A pokébola Que vai capturar o Jirachi Ok Que é Uma Park Ball Ok E essa Park Ball Só se consegue derrotando Um ETs Da lua ETs Que são treinadores de pokémons Com pokémons Muito Níveis altos Então Eu vou ter que Dar-lhe De tudo Para conseguir derrotar isto Big Nugget Ganhamos uma Absolite Ok Red Candies Tá bom Opa Já podemos fazer Mega Evolution Mega Evolvution Deixa eu ver Temos aqui lotados Mano A lua É a melhor coisa Da vida Todos os tipos de pokémons Spawnam É uma cena Impressionante Todos os pokémons Que vocês virem Que são assim amarelos É porque são totems Ok E totems São níveis 100 Que são para ganhar Partes de Para ganhar coisas Para o Necrozma Se não me engano É uma coisa assim de género Já não me lembro bem Para que servem bem Os totems Mas pronto Vamos lá sair daqui Pessoal Este episódio Eu acho que também Vai ficar por aqui Já estamos na lua Já perceberam mais ou menos Como é que funciona a série Quando seguimos um Axio Já temos o nosso Monferno O que é que está ali Já temos a primeira dungeon Para explorar Mega Mewtwo Vamos tentar derrotá-lo só Digam-me que eu consigo Pelo amor de Deus Digam-me que isto é possível Nossa É impossível Impossível Nossa senhora Me dê a mão É um Mega Mewtwo Que está sempre a transformar-se em Mega Mewtwo X E Mega Mewtwo Y Pronto ok Deixa o teu aí Na boa Temos aqui um Birkbug Não quero Vai Brava Vai Brava Vai Brava era bom Era muito fixe Termos um Vai Brava Não era? Para termos um Flygon Também é Dragon Eu acho que o Vai Brava Acaba por ser Um Tyrog Por que que eu entrei em batalha Contra um Tyrog Então não é um Vai Brava? Não é um Vai Brava Mano Onde é que estava o Tyrog Que eu entrei em batalha Ah foi aquilo Ok Pessoal eu estou muito empolgado Peço imensa desculpa Se eu estiver a falar muito rápido E não sei o que Mas eu estou muito empolgado Não sei se expliquei bem A série ou não Espero que vocês também Tenham percebido Vamos explorar esta dungeon Que vem aqui No próximo episódio Se vocês gostaram deste vídeo E desta série Não se esqueçam de deixar o vosso like Alola Sunslash Só porque sim Gel Está bom Alola Sunslash Era bastante útil Para falar a verdade Pokémon de gelo e tal Pode ser que seja útil Aqui para a série Quem sabe Não Não porque vão ter Acho que vai haver muitos Pokémons de fogo também Não sei o que Mas já Drapion Drapion Mano A quantidade Olha para isto Olha para isto Olha para isto São dois totems Não este não é Isto é um boss Isto é um boss Espera aí Antes de finalizarmos Vamos tentar derrotar isto Dragon Claw Não Não é possível Não é possível Por que Poison memory Mais um rare candy E ferro Útil Muito útil Brutal Like Partilhem Comentem Mais uma vez Então por que vocês Se eu gostaram Até a próxima Fiquem bem Antes de finalizar o vídeo Eu gostaria muito De agradecer a todos Aqueles que são Membros do canal Todos e cada um De vocês Por individual Muito obrigado A todos aqueles Que são membros Terra Que são os membros Mais baratos De 2 euros Membros TNT Membros ferro Membros ouro Membros diamante Que são os mais caros De 25 euros Muito muito obrigado Por todo o carinho Todo o amor Todo o feedback Todo o apoio Que vocês têm Vindo a dar ao canal E por serem membros Do canal Para apoiar Na realidade Financeiramente O canal A ter um crescimento Maior A ter um apoio Maior Para novas Ideias Novos objetivos Novas coisas Que possam surgir E a todo o crescimento No geral Daquilo que é O canal Casio TV Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Ao Cross Muito obrigado Ao João Caldeira Ao Danone Ao Gabriel Alfa Ao Ricardo Amar Ao Sr. Bigodon Ao Commander Ao Kaique A Adriana Chainho Ao Diogo Marques Ao Leandro Ao Canal do Vajó Ao Skate Ao Betão Ouvido Ao Oitavo Gamer Ao Guga Gamer Ao Alan SV E ao Anderson Sousa Muito obrigado A todos vocês Espero que continuem sendo membros E todos vocês Queiram ser membros do canal Vejam as realias Que vocês podem ter Muito obrigado Por todo o carinho E todo o apoio O colo Ocoo 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 Obrigado.